Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida de Abraão, porque o tema de hoje é Eu quero ser amigo de Deus, você quer ser amigo de Deus? Manda aqui no chat, você fala cara eu quero ser amigo de Deus, só que mais do que você falar eu quero ser amigo, é você ouvir e Deus falar que você é amigo dele, faz sentido isso aqui? Por exemplo, tem uma pessoa muito popular lá na sua escola, um amigo seu que é muito Sei lá, o cara é o cara mais popular, a menina mais popular da escola, essas coisas que tem na escola E aí você fala, ah não, fulano é super meu amigo, mas é diferente quando essa pessoa vira para você e fala Você é meu amigo, então hoje a gente vai entender aquilo que passou e aconteceu na vida de Abraão Para que Deus chamasse ele de amigo, não só ele falar cara eu sou amigo de Deus Mas Deus chamasse ele de amigo, ó a galera já mandou aqui, eu quero ser amigo de Deus, a Ashley mandou Cara eu não sei falar o nome dele, que é muito doido, a Deixola, não sei como é que fala, alguém me ajuda Enfim, a Elô falou eu quero ser amigo de Deus, enfim, a Lari falou eu quero ser amigo de Deus E é isso aí, hoje a gente vai descobrir o que que é, o que que é que fez Abraão ser amigo de Deus Vamos lá, presta atenção então comigo, tem bastante versículo, mas vamos lá Eu vou, na verdade vou nomear uma pessoa para ser a pessoa do chat Que vai ficar mandando aqui no chat os versículos certinho Então, Elô, presta atenção, eu vou colocar você porque você é rápida aí no chat Elô, já coloca aí no chat, Gênesis capítulo 12, versículo 1 até versículo 3 Então, coloca aí Gênesis versículo, Gênesis 12, versículo 1 até o versículo 3 Vou ler aqui para você rapidão galera Então o Senhor disse a Abraão Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo e o abençoarei Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Então a primeira coisa que vocês precisam entender é Deus fez uma promessa para Abraão Gente, o meu celular ele fica travando aqui, eu não quero que ele fique travando Mas Deus fez uma promessa para Abraão Qual que era a promessa? De que todo mundo, todo mundo, toda descendência Descendência, tudo que viria depois ali da família de Abraão seria abençoado Então Deus fez uma promessa para Abraão Ó Abraão, a partir de você, toda a sua linhagem vai ser abençoada Tá bom? Então essa é a primeira coisa que você precisa entender Que Deus estava ali se relacionando com Abraão Às vezes você pode falar assim Pô Gabriel, mas assim do nada É que eu quero focar exatamente nessa linha de raciocínio Você vai ver que tem toda uma história antes Porque logo antes de Abraão A história de Abraão é a história da torre de Babel Que era quando os homens tentaram Ah, nós somos iguais a Deus, somos maiores que Deus Vamos construir uma torre ali e tal E eles queriam fazer eles mesmos o próprio nome grande E é muito louco que Deus vê e fala assim Não, eu não vou pegar todo mundo aqui Vocês não vão dizer que o nome de vocês é grande Eu, Deus, vou escolher um homem E ele fala aqui no versículo 2 Eu vou te fazer um grande povo Abençoarei e tornarei famoso o seu nome Então ele pega ali tudo aquilo que a galera tentou fazer Por conta própria dos homens ali na torre de Babel E coloca isso na vida de Abraão Então o primeiro ponto que você precisa entender é Deus vai fazer toda a linhagem Toda a descendência de Abraão é abençoado Beleza? Segunda coisa Agora tem um problema nessa história aqui Abraão era casado com uma moça chamada Sara Sara, sei lá Porque o nome dela muda uma hora Mas ele é casado com uma moça chamada Sara Sara era muito linda Você vai ver na história de Abraão Que Abraão fica até com medo de tão linda que Sara era Sara só não é mais bonita que a tia Gi Ela está aqui do meu lado Mas Abraão ficou morrendo de medo Que ela era muito linda Ele pensou que as pessoas iam matar ele Para casarem com Sara e tal Enfim Mas o que eu quero dizer é Sara era estéreo Então Sara não podia ter filho E a gente lê lá Em Gênesis 11 Elô, coloca aí Gênesis 11, versículo 30 Diz o seguinte Ora Aqui está Sarai Ora Sarai era estéreo Não tinha filhos O que é estéreo? Ela não podia gerar filhos Epa, deu algum problema aqui nesse cálculo Não acha que deu algum problema? Por quê? Deus falou assim Abraão, através de você e a sua família Todos os seus descendentes vão ser abençoados Só que aí Abraão não pode ter descendente Porque a esposa dele não dá para ter filho Então, como assim? O que a gente vai fazer? O que acontece nisso tudo? Mas, mas Deus é fiel Ele cumpre a promessa que ele faz Com Abraão E ele fala lá Agora vamos lá Mais um versículo Galera Vamos que a gente está lendo bastante Bíblia hoje E isso é muito importante Lá em Gênesis 22 Versículo 1 e 2 É... Não, não, mentira Versículo... Gênesis 21 Versículo 1 a 3 Gênesis 21 Versículo 1 a 3 Então, por favor, Elô aí Que está me ajudando Isso aí Valeu, 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 Elô Aí diz o seguinte O Senhor foi bondoso com Sara Como lhe dissera E fez por ela o que prometera Sara engravidou E deu um filho a Abraão E sua velhice Na época fixada por Deus Em sua promessa Então, a primeira coisa que eu quero Que você entenda aqui Que Deus fez uma promessa com Abraão Que toda a descendência dele Seria abençoada Então, a mesma promessa Que ele fez com Abraão Ele fez essa promessa Com Isaac Que é o filho de Abraão Que a gente vai ver aqui A história dele Depois de Jacó E geração Geração, geração, geração Davi Geração, geração Jesus E aí a gente lê Lá no Novo Testamento Que quando nós aceitamos Jesus Como nosso Senhor Salvador Começamos a conhecê-lo Nós recebemos A promessa de Abraão Para nós Então, agora Quando nós aceitamos Jesus Como nosso Senhor Salvador Eu gosto de pensar isso Olha que brisa Mas é bem louco Jesus não morreu por nós O sangue dele Não foi derramado por nós E aí ele ressuscitou Então, o que acontece? Quando nós aceitamos Jesus Como nosso Senhor Salvador É doideira isso, tá? Mas eu creio Que é como se O nosso sangue aqui A sua família Minha família namorato Família Carmo Família Macedo Família Vassalo Aqui da Duda Bereof Da Vivi Muda esse sobrenome Você agora Corre dentro de você O sangue de Jesus E o sangue de Jesus Ele é descendente De Abraão Então ele tem essa promessa Agora você tendo Esse sangue de Jesus Dentro de você Você também é descendente Da promessa Então a mesma promessa Que existia sobre Abraão Existe sobre você E aí Olha que louco Abraão fala assim Tá bom Deus Eu vou Minhas descendências Vão ser abençoadas Mas a minha mulher Não pode E aí Deus vira e fala assim Eu vou ser bondoso Com Sara Como eu disse E eu vou fazer aquilo Que foi prometido A ela Então O que eu acho mais legal É que ele fala o seguinte Sara engravidou E deu um filho Abraão Em sua velhice Na época fixada Por Deus Em sua promessa Ou seja Deus Sempre cumpre As suas promessas Tá? Eu quero dizer isso Para todos vocês aí Riders Deus sempre cumpre A promessa dele Na sua vida O que Deus tem te prometido Ai eu nunca ouvi Uma promessa de Deus Então você não tá lendo a Bíblia Porque dentro da Bíblia Tá cheio 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 De promessas Então Deus sempre cumpre a promessa Você vai até ver aqui na história Eu sei que eu tô dando vários mini spoilers aqui Para você ficar realmente com vontade Inclusive Abre parênteses Essa semana que vem Já começa os nossos links E a gente vai falar Vai processar cada vez mais O que eu tô falando aqui hoje Sobre a história de Abraão E você vê que Sara Ela vê que ela é estéreo Sarai Ela vê que ela é estéreo E ela fala Mas Deus falou que tinha uma promessa E aí Como é que vai ser? E ela tenta dar um jeitinho Deus não fica feliz com esse jeitinho Mas mesmo assim Deus cumpre a promessa dele E faz ela poder engravidar Mesmo que velhinha Então Sara engravida Sara e Abraão engravidam E tem um nenê Que é o Isaac Isaac nasce do ventre de Sara E Sara Agora é mãe Ela mesma é mãe Abraão Tem o seu filho com Sara Não com a serva Que você vai ver na história Ele faz um filho com uma serva Enfim Mas ele tem filho com Sara E agora a promessa é cumprida Na verdade ela pode começar a ser cumprida Porque agora A partir do primeiro filho Que começa a ter Essas Vão começar a ser abençoado E eu já vou dar um time skip Que eu já vou pular Pra onde eu quero chegar aqui De uma vez por toda Então olha que louco Então Deus fala o seguinte Eu vou te dar uma promessa Essa aqui é a parte principal Do que eu quero conversar com vocês hoje galera É Deus Ele te dá uma promessa Aí você fala Mas Deus Não tem como essa promessa acontecer Deus cumpre a promessa em você E você recebe o fruto dessa promessa Uau Demais Aí você fala Nossa Deus obrigado Você é tão bom Cara eu te amo tanto Você me prometeu isso Você me deu isso E aí imagina que Alguns dias depois Ele vira e fala assim Tá bom Legal Duda Legal Vivi Deixa eu usar outros nomes aqui Que estão só aparecendo os mesmos nomes aqui Legal Ju Legal Arthur Mas Tá vendo essa promessa aí Que eu te dei Então Mata ela agora Me dá ela como sacrifício Quê? Como assim cara? Deus acaba de me dar uma promessa Ele acaba de me dar Aquilo que eu tanto tava pedindo pra ele Aquilo que ele já tinha me prometido E agora ele pede pra eu entregar E dar de holocausto A nossa cabeça tá assim Mas Cara Abraão É um homem tão especial na Bíblia Ele é um cara tão Apaixonado por Deus E tão E tão obediente a Deus Que ele não pensou duas vezes A gente lê lá É em Gênesis 22 Vamos lá Mais versículo aí pra galera botar 22 1 e 2 É legal que ele fala assim ó Passado um tempo Deus pôs Abraão à prova Dizendo Abraão Ele respondeu Esme aqui Então disse Tome o seu filho O seu único filho Isaac A quem você ama E vá para a região de Moriá Sacrifique-o ali como holocausto Num dos montes Que lhe indicarei Ele já fala aqui ó Na manhã seguinte Abraão levou e preparou Cara Na manhã seguinte Então Ele obedecia tanto a Deus Ele tava tão próximo a Deus E ele era tão conhecido E cara Quando eu olho Abraão Quando eu leio as histórias de Abraão É isso que eu É isso que eu quero pra minha vida E pra nossa vida aqui no RISE A gente tá tão conectado A gente tá tão próximo Conhecer tanto a voz de Deus Conhecer tanto tudo aqui Na presença dele Que quando Deus pedir pra gente alguma coisa A gente não pensa duas vezes E sabe Cara Isso aqui é a voz de Deus Deus tá me pedindo isso aqui Independente do que é Mesmo que seja promessa Mas eu vou entregar então Essa promessa Sabe por quê? Isso aqui é uma frase talvez Clichê Pode ser de algum outro pregador Mas eu vou falar aqui Porque Deus Ele não quer que a sua promessa A promessa que ele deu pra você Se torne o seu Deus E não ele Ele não quer te perder pra promessa Essa é a verdade Então tem um monte de coisa aí RISERS Que vocês tão pedindo pra Deus E Deus Por que que você não me dá isso logo? Por que que Ai não sei o que Cara Não quer dizer que Deus não quer te dar E não quer dizer que Deus não prometeu E ele agora vai descumprir a promessa dele O que quer dizer é Que na verdade Ele tá esperando você ficar pronto Você conhecer ele a ponto De você entender Deus Eu prefiro muito mais ter você Do que ter a promessa que você tá dando pra ele E aí o que acontece Abraão vai E Vai lá sacrificar o filho dele Cara Essa hora É muito louca Dá pra fazer um filme Tipo da Marvel Nesse momento Se eles foram fazer um dia Um filme Uma novela Desse momento ali Um filme bom né gente Pelo amor de Deus E aí No momento que ele vai Meio que matar Ali aparece um anjo Cara É coisa de filme Literalmente Mas o que acontece É que Deus Poupa A vida De Isaac E ele continua fiel Ele só quis realmente Colocar a fé De Abraão A prova Porque ele queria ver De fato Abraão Onde que tá a sua fé Ela tá na minha promessa Ou ela tá no Deus Da promessa O que que você quer Rizer Você quer Aquilo que Deus Pode fazer pra você Ou você quer conhecer a Deus E é isso que Eu tô sentindo Pro Rizer esse ano Eu sei que já Já faz uns Desde que a gente começou Esse ano Tô falando Cara Vamos conhecer Vamos conhecer a Jesus Vamos conhecer a Deus Vamos conhecer o Espírito Santo E conhecer de fato Quem eles são E não conhecer de fato O que eles fazem Porque a gente escuta muito O que Deus faz Deus cura Sim ele cura Mas conhece Conheça o Deus da cura Não Deus vai me fazer Parar de me sentir sozinho Aqui na minha escola Mas conheça o Deus Que vai fazer isso Sabe E é isso que Deus Tava fazendo aqui Na vida de Abraão Ele tava querendo dizer Abraão Você Quer mais a promessa Esse filho Que você tanto quis Ou você quer Continuar comigo E ele fala Com você E aí Melhor de tudo Deus dá aquela estrelinha Na testa de Bom Servo Fiel Você é um filho amado E ainda Continua com a promessa E aí Agora eu quero ler Com vocês Uma coisa que descreveram Falaram sobre Lá no livro de Hebreus Que eles citam Essa história aqui De Abraão Abre lá comigo Então Hebreus 11 Então abre comigo Hebreus 11 Versículo 17 A 19 Hebreus 11 É muito louco Tá É muito 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 louco Mas ele fala o seguinte Hebreus 11 17 A 19 Fala assim Pela fé Decora bem Essa palavra fé Tá Porque a partir do sábado que vem A gente começa uma série nova Sobre fé Animal Tá Então pela fé Abraão Quando Deus O pôs à prova Ofereceu Isaac Como sacrifício Aquele Isaac A que havia Recebido as promessas Estava a ponto De sacrificação O único filho Pausa Então aquele que recebeu A promessa Estava disposto Pela fé A dar aquilo Que ele recebeu Embora Deus Tivesse dito Por meio de Isaac A sua descendência Será considerada Será abençoada Então Olha Imagina a cabeça De Abraão Ele falou assim Deus Mas você acabou de falar Que através do meu filho Todo mundo ia ser abençoado E eu vou matar o meu filho Mas ele Ele cria tanto em Deus Ele tinha tanta fé em Deus Que ele falou Não quero saber Eu conheço esse Deus Eu conheço Deus Que me prometeu isso Eu já tenho um relacionamento Com ele Eu ando de perto Com ele Eu escuto a voz dele Então eu vou Dar isso Para o meu filho E aí fala Abraão levou em conta Que Deus pode Ressuscitar os mortos E figuramente Recebeu Isaac De volta Dentro dos mortos Olha isso aqui Abraão Levou em conta Que Deus pode Ressuscitar os mortos O que é isso? Ele sabia Quem era o Deus E quando ele sabe Quem é o Deus Esse Deus O nosso Deus Ele sabe Ah Esse meu Deus Ele ressuscita os mortos Então tudo bem Eu matar o meu filho Aqui Porque ele pediu Porque ele pode Ressuscitar o meu filho E é muito louco Porque fala aqui exatamente E Deus pode Ressuscitar os mortos E figuradamente Recebeu Isaac De volta Dentre os mortos Então O que mostra aqui Em Hebreus 11 17 a 19 Fala que pela fé Aquilo que ele conhecia E é uma coisa Que eu estava até conversando Com a tia G ontem Eu quero Isso aqui A gente vai falar bastante Já a partir da semana que vem Sobre fé Mas olha isso aqui Fé Não é Uma expectativa Fé É uma esperança Qual que é a diferença Entre expectativa e esperança Depois a gente vai mais a fundo nisso Mas só para você entender Expectativa Eu coloco a expectativa Então por exemplo Eu vou Eu vou aqui fazer o rise on Eu estou com uma expectativa Que Deus vai aparecer E todo mundo vai cair no chão Quem disse que Deus vai fazer isso? Porque é a minha expectativa Agora quando eu tenho esperança É uma certeza A gente pode ler até aqui Em Hebreus 11 Que ele fala que a fé Ela é a certeza das coisas que esperam Então a esperança E você vê que na Bíblia Eles falam sobre esperança E não só sobre expectativa Mas esperança Porque a esperança Vem de certeza Então Eu não tenho que ter uma expectativa Naquilo que Deus vai fazer Eu tenho que ter esperança Daquilo que Deus vai fazer Porque Ele vai fazer É uma certeza Como Ele vai fazer Eu não sei Mas é o que Abraão fez aqui Ele podia ter uma expectativa Ah mas eu vou fingir Que eu vou matar o meu filho aqui E tal E Deus nem vai ver Ou então eu vou matar E Deus vai fazer isso aqui Isso aí era uma expectativa dele Mas agora Na esperança dele Que era Abraão levou em conta Que Deus pode ressustar os mortos Era a esperança dele Era a certeza dele E figuradamente Recebeu Isaac De volta aos mortos Então ele colocou A esperança No lugar certo E fé Tem a ver com esperança E não expectativa De você Acha que vai acontecer Alguma coisa E muitas vezes A gente se frustra Você vai chegar num rise E se você chegar num rise Com expectativa Que vai acontecer alguma coisa Sua expectativa pode ser frustrada Agora quando você chega Com esperança Sabendo Eu conheço Deus Eu sei que Deus toca Eu sei que Deus vai Me lavar por dentro Eu não sei como Pode ser chorando Pode ser super sério Pode ser uma palavra Super uau Ou então pode ser alguém Que vai orar por mim No final Não sei como Mas eu tenho esperança Tenho certeza Que Deus vai vir E aí Esse coração É o coração Que nós temos que buscar Risers É um coração De esperança E agora Para o nosso último Versículo Risers Vocês estão comigo aí No chat Manda no chat Aí se você está comigo Fala Eu estou com você Eu estou com esperança Manda aí no chat Se você está com esperança Nosso último versículo Está em Tiago 2 23 Tiago 2 23 Olha a Liza já falou Eu estou com esperança A Elô falou Eu estou com esperança Vai mandando aí galera No chat Eu estou com esperança Se você está comigo aqui Olha lá A Isa mandou Eu estou com esperança A Júlia mandou Eu estou com esperança É isso aí Certinho E nosso último versículo É O seguinte Tiago 2 Versículo 23 Tiago fala o seguinte E cumpriu-se assim A escritura que diz Abraão Creu em Deus Creu Crer Fé Ele teve esperança em Deus Está fazendo sentido Tudo isso aqui E isso lhe foi Creditado Como justiça E agora a frase final Para a gente poder Encerrar E ele Foi chamado Amigo De Deus Cara Hoje eu quero fazer Essa pergunta Para você Será que você tem colocado Expectativa Nas promessas De Deus Expectativa Nas coisas Ou você tem colocado Esperança Em quem Deus é Você tem colocado Só expectativa Nas coisas Que Ele pode fazer Porque sim Deus pode Te dar Dons Deus pode Te curar Deus pode fazer Um monte de coisa Incrível Mas melhor Do que você ter Expectativa De que Deus Faça tudo isso É você ter esperança Em quem Ele é Porque aí é uma certeza Quando você conhece Você sabe Você tem a certeza Total De quem Ele é E hoje Rise Eu quero que nós Façamos essa oração Junto aqui comigo A gente vai pedir Para hoje Ser chamado Amigo de Deus E o que significa Ser chamado Amigo de Deus É trocar Expectativa E colocar Esperança No nosso coração Tá bom Risers Então vamos fazer o seguinte Feche os olhos Aí onde você está Eu vou fazer uma oração E aí o nosso O nosso Nosso apelo aqui Vai ser pelo chat Então já se prepara Aí galera do chat Já fiquei muito feliz Todo mundo mandou aqui Eu estou com esperança Mas já se prepara Que eu vou fazer uma oração Depois eu vou fazer aquela oração Que vocês repetem E aí quem quiser realmente Eu quero ser amigo de Deus Você vai escrever aqui no chat Mas você só vai escrever isso Se você for trocar Essa visão de esperança Nas coisas E expectativa Nas coisas E esperança Em quem Deus é Tá bom Então eu vou orar aqui Senhor Deus Muito obrigado Pai Por esse Rise On Muito obrigado Pai Pela adoração Pelas brincadeiras E por essa mensagem Deus Independente que ela É online O que nós ficamos felizes É porque você Espírito Santo É aquele que nos convence Nos constrange Que escreve Essas palavras de vida eterna Que vem da tua palavra de Deus A Bíblia Dentro dos nossos corações Então pode ser Por um podcast Pode ser por um vídeo Pode ser ao vivo Mas a tua palavra Ela sempre Vem de encontro a nós E o teu espírito Sempre transforma Os nossos corações E hoje Deus Assim como aqui Nós ouvimos a história De Abraão Pai Nós sim Acreditamos Nas suas promessas Nós sim Acreditamos Naquilo que o Senhor Disse pra nós Nós sabemos que Por mais que demore A gente não vai dar um jeitinho A gente sabe que A sua promessa vai vir E mesmo quando vier Deus A sua promessa Nós oramos hoje Pai Nós entregamos A promessa No seu altar Eu quero te desafiar Que você está me ouvindo Cara Entrega a sua promessa No altar hoje Entrega aquilo Que você quer muito Fala aí Na sua própria casa Aproveita que não tem Nenhum outro amigo Seu em volta de você Que às vezes você fica Com vergonha E fala aí Deus Eu entrego A minha promessa No altar A minha promessa Não é maior Do que a sua presença Começa a repetir isso A minha promessa Não é maior Que a sua presença Eu ter uma família Muito linda Não é maior Do que eu ter a sua presença Eu ter filhos Não é maior Do que eu ter a sua presença Eu poder ter dinheiro Pra poder investir E ter uma empresa Meu sonho Não é maior Do que eu ter A tua presença Qualquer que seja Eu ter o Joguei mais louco Deus Que eu estou te pedindo E você falou Num sonho que eu vou ter Não é mais importante Do que a sua presença Entrega agora Essa promessa Na No altar Do Senhor Realmente Como um sacrifício Pra Ele Por mais estranho Que isso seja E nós oramos Agora Deus Que nós sejamos Amigos De Deus Vamos trocar a expectativa E nós pedimos agora Por esperança Nós queremos te conhecer Então repete comigo Aí no chat E a galera aqui do estúdio Senhor Deus Senhor Deus Hoje Hoje Eu faço mais uma aliança Eu reconheço Que o Senhor É um Deus de promessa E você sempre Cumpre a sua promessa Mas a sua promessa Não é maior Que a sua presença Hoje Nós trocamos A expectativa E nos agarramos A esperança E assim como Abraão Nós queremos Ser chamados Amigos De Deus Amém Amém No nome de Jesus Amém Bate palma aí Na sua casa Pode fazer aquela Palminha aí Do chat E eu quero que você Coloque aí no chat Eu quero ser amigo De Deus Você acabou de assistir Mais um vídeo top Aqui no canal do Rise Então já compartilha Com todo mundo o canal Se inscreve E fica atento aqui Coloca as notificações Pra você ficar sabendo De tudo Que vai acontecer de novo E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo